Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como testar essas placas aqui na bancada, como saber se a fonte das placas estão funcionando e o melhor, sem precisar retirar aqui a resina da placa, nós vamos fazer todos os testes aqui por cima da placa mesmo. Então se você é técnico em lavadora, tá com alguma placa dessa aí jogada num canto, ou tá com alguma dúvida sobre o funcionamento aqui dessa placa, não sabe se a placa tá ligando, não sabe se a placa não tá, assista esse vídeo aqui que eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Então o primeiro passo pessoal é nós alimentar a placa, nós ligar a placa em 127V ou 220V, isso vai depender da região de vocês aí. No meu caso vocês podem ver que as placas aqui são 220V, mas as ligações aqui é a mesma. Então vocês podem ver que elas têm vários conectores aqui, por esses conectores que vai entrar a alimentação na placa. Então eu fiz esse desenho aqui pra vocês, baseado no esquema desse tipo aqui de placa, que é a placa sem o chicote, nós temos a placa sem o chicote e temos a placa aqui com o chicote, com a interface ali acoplada na placa. Então presta atenção nesse desenho aqui que eu fiz, aqui eu mostro todos os conectores ali e todos os pinos mostrando o que é cada coisa. Então vejam só que os pinos de alimentação então da placa, pessoal, deixa eu virar aqui ó, tá assim, fica bem certinho né, conforme eu tava mostrando ali a placa pra vocês ó, nesse sentido aqui, nessa posição. Então os pinos de alimentação são esse primeiro pino aqui da direita, desse conector aqui, o primeiro pininho da direita, e no outro conector aqui no pino então do meio, no pino central. É ali que vai chegar então a alimentação né, 127V ou 220V. Então vamos tá ligando ela aqui pra mostrar pra vocês ó, então no primeiro pino né, do canto, olha só que fácil ó, primeiro pininho ali ó, do canto, tá, não tem segredo pessoal, tá. E nesse conector aqui ó, daí no pino do meio, vejam só, tá, no pino do meio, pronto, a placa já está alimentada. Essa dica aqui tá, preste bastante atenção, serve pra essa placa aqui e serve pra essa placa aqui. E os pinos de alimentação são os mesmos pessoal, não muda nada. E esse tipo aqui de placa também é a mesma coisa ó, vejam só. Feito isso pessoal, eu já posso né, ligar então com segurança aí, a minha plaquinha na rede elétrica. Eu vou tá ligando ela aqui pra mostrar pra vocês ó. Liguei, beleza. E agora, como é que eu vou saber se a fonte da placa está trabalhando, se a fonte está funcionando? Como é que eu vou saber? É muito simples pessoal, vejam só. Vou pegar aqui uma outra placa de exemplo, vou deixar essa ali que tá ligada né. E vocês podem perceber que nesse canto aqui da placa, ó, nós temos quatro pinos. Todas as placas que tem esse formato aqui ó, aqui em cima vai ter quatro pinos. Que por esses pinos aqui, é feita a gravação lá na fábrica, lá da Brastemp, né, da Consul. Lá é feita a gravação do microcontrolador da placa, por esses quatro pinos aqui. Então dois desses pinos pessoal, vocês podem ver ali, dois desses pinos ó, que é o pino 1 e o pino 3. Dois desses pinos aqui vai sair o resultado final da fonte, que é o que? Cinco volts, que é o que a placa precisa, né, pra alimentar ali o microcontrolador, alimentar os triarques, né, enfim. Pra placa poder ali fazer o seu trabalho, tá? Então se a fonte da placa pessoal está funcionando, a fonte fica nesse canto aqui da placa, onde é que eu tô passando aqui, né, a ponteira aqui ó. Pra nós saber se a fonte da placa está funcionando, basta alimentar a placa e medir então aqui ó, nos pinos 1 e 3, pra gente verificar se tem 5 volts. Se tiver 5 volts nos pinos 1 e 3, a gente já sabe que a fonte da placa está funcionando. Vamos fazer um testa naquela ali então? Aqui eu até já botei já pra vocês ali pra facilitar ó, positivo e negativo, pino 1 vai ser o pino positivo, pino 3 vai ser o pino negativo. Então eu vou ligar aqui o meu multímetro agora, né, pra medir 5 volts, então eu vou selecionar aqui a escala então de 20, né, vou selecionar a escala de 20 volts, tensão contínua, tá? Não é tensão em corrente alternada, aqui é tensão contínua, alternada né, a gente mede ali a entrada da placa, 127, 220 volts né, em tensão em corrente alternada. A saída da fonte pessoal é tensão contínua, então a gente vai selecionar aqui ó, 20 volts em tensão corrente contínua. Então vejam só, tudo preparado aqui, a placa já tá ligada lá na rede elétrica, vamos encostar as ponteiras então no positivo e no negativo ali da placa, conforme eu mostrei pra vocês. Vejam só, positivo e negativo, vejam lá no multímetro pessoal, 5.09, 5.1 volts, tá? Isso significa o que? Que a placa está com a fonte boa, a fonte da placa está trabalhando perfeitamente. Se eu encostar aqui, lá no multímetro parecer né, 0 ou 1 volt, 2, 2,5, não me mostraram 5 volts, eu tenho certeza que eu tenho defeito nessa fonte aqui, dessa placa sem precisar né, descascar aqui a resina, sem precisar abrir a placa, eu já sei que a fonte não está funcionando. Como nesse caso aqui, nesse exemplo que eu mostrei pra vocês, vocês puderam ver que a fonte da placa está trabalhando perfeitamente. E eu sei que vocês podem ter essa dúvida também, vamos imaginar né, você ligou a placa aqui e tá com a fonte boa, beleza, a fonte dela está trabalhando. Mas tem como eu saber né, se a placa está trabalhando né, se ela está entrando água, fazendo a agitação, fazendo a centrifugação, tem como saber isso na bancada, sem ter a lavadora, fazendo os testes aqui, somente com a placa? Tem também pessoal, dá pra nós testar toda a placa na bancada, esses dois tipos aqui de placa. Calma que no final do vídeo eu vou mostrar como é que você vai fazer esses testes aqui. E também vocês podem me perguntar, mas quais componentes que compõem a fonte né, que fazem parte da fonte? Então eu vou mostrar aqui pra vocês, nessa plaquinha aqui que eu tirei toda a resina dela ó, tá, pra estudar, pra estudo né, pra gente conhecer todos os circuitos aqui da placa. Então vocês podem ver pessoal, que olhando a placa ó, nesse sentido aqui, toda essa parte aqui de baixo, onde é que eu estou passando aqui a ponteira, toda essa parte aqui de baixo, compõe a fonte da placa. Então aqui vocês podem ver ó, em detalhes pessoal, todos os componentes da fonte. Olha só, diodos, resistor, indutor, capacitor, aqui está o LNK da placa, que é o LNK 304DG, olha lá ele ó. Indutor aqui da placa, capacitores né, diodos ali, olha só, toda a fonte a gente consegue né, observar ela através dessa plaquinha aqui que eu tirei a resina. E o objetivo desse estudo aqui pessoal, de eu estar abrindo essa placa aqui né, foi justamente pra quando eu me deparar com defeitos nessas placas né, quando a placa não está ligando, está jogando água fora direto, não está agitando, não está dando nível né, não está acionando válvula d'água, pra mim saber aonde estão esses componentes tá, e abrir exatamente em cima da placa sem perder tempo tá, conforme né, a gente fez nessa placa aqui, essa placa aqui tinha defeito de válvula, se eu não estou enganado, válvula, isso aí, válvula com defeito, já foi feito o reparo da placa, olha lá ó, tá, olha só como é que ficou legal ó, o acabamento da placa, certo? Essa outra aqui pessoal, não estava ligando, tá, essa aqui não estava ligando ó, você botava na tomada lá a fonte não funcionava, então foi feito ali o reparo da fonte, vejam só o nível de acabamento né, qualidade, tá, fica um trabalho ali né, sensacional, muito bem feito. Eu até estou aqui pessoal, com o diagrama eletrônico da fonte desse tipo ali de placa ó, deixa eu aproximar bem aqui pra vocês, pra vocês poderem acompanhar ó, olha só, o LNK ali dela né, enfim, todos os componentes ali ó, bem detalhado, bem passo a passo, se quem quiser pausar o vídeo aqui né, pra ver bem aí, pode tá pausando. Então depois que a gente conhece pessoal, todos os circuitos dessa placa aqui né, onde é que tá o circuito da válvula de sabão, onde é que tá o circuito da motor horário né, da bomba né, todos os componentes que compõem ali, é esse circuito né, quais os componentes que compõem a fonte né, tá aqui, tá ali, liga aqui, liga lá, depois que a gente sabe tudo isso aqui, fica muito fácil de tá fazendo o reparo nessas placas aqui, vocês viram que a gente abre né, exatamente em cima do problema, nada mais né, exatamente em cima, a gente abre ali e sabe exatamente né, aonde procurar e como tá resolvendo esses defeitos. Então se você tem interesse em conhecer esse passo a passo né, pra você tá abrindo direto em cima ali do defeito da placa, nós preparamos aí um treinamento excelente sobre esse tipo aqui de placa e outras também né, da marca ali Brastemp Consul. Então nessas aulas pessoal, a gente faz o estudo da placa em blocos, a gente estuda né, primeira parte de fonte, depois a parte de acionamento de válvula 1, de válvula 2, de bomba, de motor horário, de motor anti-horário, tudo por blocos, tudo por etapas, tudo passo a passo. Então após o aluno assistir todas as aulas, ele já vai tá apto né, a realizar qualquer tipo de reparo nessas placas aqui. Lembrando que o nosso treinamento não aborda né, só essas placas, são várias e várias placas né, do modelo ali Brastemp Consul. Temos outros cursos também. Enfim, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, também nos comentários, só você clicar ali e vir conhecer, vir participar do nosso treinamento. Também vou tá deixando o WhatsApp aqui em cima da nossa equipe, caso você tenha alguma dúvida né, sobre o treinamento e tal, você pode tá entrando em contato nesse WhatsApp aqui em cima e tá tirando todas as suas dúvidas sobre ingressar nos nossos cursos. Nós temos três cursos aí né, até o momento. Mas voltando aqui pro nosso vídeo pessoal, vocês lembram que eu falei né, é possível tá testando essas placas aqui na bancada, tudo. Entrada da água, agitação, centrifugação, todo o processo é possível né, sem precisar ter a lavadora. Eu vou deixar aqui agora pessoal, pra quem ficou até o final do vídeo, eu vou deixar mais dois vídeos aqui na tela, um no canto esquerdo, outro no canto direito aqui da tela. Nesses dois vídeos eu tô mostrando passo a passo como testar essas placas da bancada. Como tá testando essa daqui, que é sem o chicote, e como tá testando essa aqui, que é com o chicote. Os testes mudam né, de uma pra outra. Então é só você clicar aqui na tela agora, e correr lá assistir esses vídeos, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Um abraço a todos vocês, e nos vemos no próximo vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau.